Olá, sou o professor Catiã do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Revisão 7, questões de probabilidades para o concurso da Câmara Municipal de Santo André, cargo agente legislativo 1, provas marcadas para o próximo domingo, 25 de fevereiro de 2024, bancainstitutomais.org.br. Continuem acessando meu canal e assistam a playlist Instituto Mais para uma revisão para o concurso da Câmara Municipal de Santo André. Então, vamos para os comentários de quatro questões de probabilidades. Questão número 1. Antes, um esclarecimento. As questões que eu estou postando no dia de hoje, todas as questões foram adaptadas conforme edital da Banca Instituto Mais e do perfil da banca. Marcos deve escolher, aleatoriamente, um bombom em uma caixa com 10 unidades, um brinquedo em uma caixa com 4 unidades e um boné em um cesto com 2 unidades. Então, a probabilidade de que sua irmã acerte com um único palpite, a escolha que Marcos fez para os três itens escolhidos corresponde a... Vejam, nós temos aqui três probabilidades simples. Escolha de um bombom, E. Escolha de um brinquedo, E. Escolha de um boné. Este E, na probabilidade, significa que eu devo multiplicar as probabilidades simples. Então, vejam. A probabilidade de um evento, sabemos que é o número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis. Então, nesta questão, nós temos o seguinte. Casos possíveis, nós temos três. Escolha do bombom, dentre dez. Brinquedos, nós temos quatro. Boné, nós temos dois. Então, a probabilidade de que a irmã de Marcos acerte a escolha de um bombom e um brinquedo e um boné vai ser... A escolha de um boné é de um para dez. Nós temos dez bonés, ela tem que escolher um. Brinquedo, de um para quatro. E de boné, um para dois. Portanto, a probabilidade que sua irmã acerte a escolha de um bombom e um brinquedo e um boné... Este E que aparece aqui, significa que eu devo multiplicar as probabilidades simples. Então, um décimo vezes um quarto, vezes um meio. Multiplicando aqui, eu tenho um vezes um, vezes um, dá um. Dez vezes quatro, vezes dois. Um oitenta avos. Poderia ter o resultado em forma de fração. Não é o caso, porque aqui está dizendo porcentagem. Se eu dividir, dá 0,0125. Não é o caso. Multiplicando por 100, a probabilidade vai ser exatamente 1,25%. Letra A. Questão número dois. Questão do baralho. Questão bem interessante, recorrente em concursos da Banca Instituto+. Então, vejam. Um baralho comum é composto por cinquenta e duas cartas, sendo treze cartas de A até K. Ou seja, como no baralho tem quatro naipes, dois pretos e dois vermelhos, significa que cada naipe tem treze cartas. Treze vezes quatro, cinquenta e dois. Tirando, ao acaso, uma carta, assinale a alternativa que apresenta a probabilidade da carta ser 1K e 1,3. Vejam. Nós temos aqui a mesma ideia. Este E, na probabilidade, significa multiplicação. Já tinha apresentado aqui os casos possíveis. Cinquenta e duas cartas. Casos favoráveis, escolha da carta K. Temos um de cada naipe, portanto, quatro. Caso favorável de surgir três, um de cada naipe, quatro. Então, a probabilidade de sair uma carta K e uma carta 3, significa que este E, eu devo multiplicar as probabilidades simples. Aparecimento da carta K, quatro, trinta e cinquenta e dois avos. Aparecimento de um três, quatro, cinquenta e dois avos. Quatro para cinquenta e dois, quatro para cinquenta e dois. Simplificando aqui, por quatro, eu tenho um treze avos. Aqui também eu tenho um treze avos. Multiplicando isso aqui, eu tenho um vezes um dá um, treze vezes treze, cento e sessenta e nove. Portanto, a probabilidade é um cento e sessenta e nove avos, como está representado em forma de fração, letra D. Questão três. A mesma questão do baralho da tela anterior, somente com uma diferença. A carta ser retirada 1K ou 1,3. Veja, questão interessante que vocês devem tomar cuidado. Eu tenho quase absoluta certeza que nós teremos a regra do E, que é a questão anterior, e a regra do OU. Quando aparecer OU, o que eu devo fazer? Então, tenho. A probabilidade, já vimos. Número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis. Casos possíveis, são cinquenta e duas cartas. Quatro K, um de cada naipe. E quatro, número três, um de cada naipe. Então, tenho a probabilidade da carta, a pessoa acertar, numa retirada, a carta ser K ou 3. Este OU aqui significa que eu devo somar. Quando é multiplicação, eu devo, quando é E, eu devo multiplicar. Quando é OU, eu devo somar. Então, é quatro cinquenta e dois avos dividido por, desculpa, quatro cinquenta e dois avos mais quatro cinquenta e dois avos. Mantendo o denominador, cuidado. Soma somente o numerador. Então, vai dar oito cinquenta e dois avos. Simplificando esta fração por quatro, eu tenho dois treze avos. Como o exercício está na forma de fração, a alternativa correta é a letra C. Muita atenção. Quando é a regra do E, eu devo multiplicar. Quando aparece a regra do OU, eu devo somar. Vejam, questão número quatro. Esclarecendo novamente, essas quatro questões foram adaptadas conforme edital da Banca Instituto, mas em cima do perfil das questões de probabilidades da Banca. No lançamento simultâneo de um dado, que tem seis faces, aqui ficou faltando seis, e uma moeda que tem duas faces, cara e coroa, todos normais, qual a probabilidade de aparecer cara na moeda e um número múltiplo de dois na face voltada para cima do dado? Então, vejam, eu tenho aqui este E. Este E significa multiplicação. Vejam. Casos possíveis, seis faces do dado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Casos possíveis na moeda, duas faces, cara ou coroa. Os casos favoráveis, aparecimento de uma cara e múltiplo de dois, aqui no caso aqui, muda, aqui é aparecimento da face voltada do dado. Quais são os múltiplos de dois, eu tenho um, dois é múltiplo de dois, três, não é? Quatro, cinco, cinco, não, seis. Então, eu tenho três casos, ou seja, lançamento de um dado pode aparecer múltiplo de dois, três casos, ou dois, ou quatro, ou seis. Portanto, a probabilidade de aparecer cara no lançamento da moeda e múltiplo de dois no dado significa que eu devo multiplicar as probabilidades simples. Portanto, um meio, que é exatamente a probabilidade de aparecer cara, dividido por três vezes três sobre seis. Multiplicando aqui, eu tenho um vezes três, três, dois vezes seis, doze. Simplificando aqui, por três, eu tenho um quarto, que não é o resultado que está em forma de porcentagem. Divido isso aqui, dá 0,25, multiplica por 100, 25%. Então, estas são as quatro questões de probabilidades da Banca Instituto Mais. Questões que foram adaptadas conforme edital e conforme perfil das questões que foram colocadas pela Banca Instituto Mais em concursos anteriores. Letra C. Gostaram? Então, não esqueçam, inscrição no meu canal, ative o sininho para que vocês possam receber as demais videoaulas para concursos da Banca Instituto Mais. Lembrando que a prova será realizada neste próximo domingo, dia 25 de fevereiro. Antes, desejo a todos uma boa prova. E se você gostou, não esqueça de dar aquele like, porque isto é muito importante para o crescimento do meu canal e uma forma de vocês retribuírem as visualizações das videoaulas do canal. Se vocês puderem colaborar com o meu canal, compartilhe com os seus amigos as nossas videoaulas. Isto é uma forma de vocês divulgarem o meu trabalho, que é estritamente gratuito. O que vocês podem fazer, colaborar monetariamente, é clicar no link Valeu Demais. Qualquer contribuição, qualquer valor será bem-vindo. E vocês que estão estudando para concursos públicos, cliquem na playlist que está na descrição desta videoaula. Um grande abraço, bons estudos, boa prova e até as próximas videoaulas.